E para aqueles que estão aqui pela primeira vez, bem-vindos ao Núcleo Eu Comum, o nosso espaço aqui democrático de debate, estudo, de pesquisa mediúnica, no campo do mediunismo, pesquisas medianímicas, para que a gente consiga falar sobre desenvolvimento humano e espiritualidade consciente. Um outro nome, perdão, chamado Curso de Apometria. Ele foi criado há oito anos atrás com o intuito de nós esclarecermos o que de fato seja para nós a apometria, para nós que a utilizamos dentro de um contexto muito específico, dentro de um grupamento de assistência medianímica, utilizando as três forças da apometria, a força medianímica, a força energética também. E nós vimos aqui falar sobre aquilo que a gente experienciou, e sim, batendo de frente com aquilo que está equivocadamente sendo espalhado por aí, sobre o que seja apometria. O nosso querido professor Wagner Borges. Boa noite, professor. Oi, Ana, boa noite. Boa noite aí para todo mundo que está assistindo a gente. Vamos bater um papo aí sobre saídas do corpo, apometria, despertar da consciência, que é o principal, por detrás de tudo, né, Ana? Porque muita gente confunde desenvolvimento parapsíquico com despertar da consciência, que é outra coisa. Você tem um monte de gente que tem uma capacidade aberta, mas não tem consciência para lidar com ela. E as pessoas, elas acham que o desenvolvimento parapsíquico é o espiritual, e não é. O desenvolvimento parapsíquico é uma ferramenta que você usa, seu potencial. Agora, a maturidade da consciência para lidar com isso, essa dá mais trabalho, quer melhorar pensamento, sentimento, energia, para lidar com os fenômenos de forma equilibrada, porque senão a gente acaba tropeçando na própria paranormalidade se não tiver conteúdo de equilíbrio para lidar com ela. Exatamente. Professor, eu estou adorando, porque eu faço um roteiro e desroteirizo. Eu também sou assim. Não é, professor? Não é, professor? Vamos falar sobre apometria para a gente encaixar esse papo do comprometimento com a didática, com o estudo, com a auto-observação na caminhada, seja ela sendo sinalizada por uma urgência de trabalho no campo do mediunismo, aflorou a mediunidade. Tomara que o médium ou o paranormal encontre o lugar idôneo. Vamos falar sobre apometria, só para a gente trazer o quão necessário, professor. Esse aqui é o livro Espírito e Matéria do doutor Lacerda. Eu estava em mês de maio de 1988. Veja quanto tempo. Eu morava ainda no Rio de Janeiro. Estava junto com o Valdo Vieira. Eu trabalhava junto com ele. Fomos fazer um curso em Porto Alegre. E lá o doutor Lacerda nos procurou e nos convidou para ir numa reunião de apometria. Fomos eu e o Valdo. E ele deu esse livro aqui para nós. Então a apometria que eu conheci, que eu acho a séria, que é o principal, é esta baseada no doutor Lacerda. Por que eu estou falando isso, Ana? Porque surgiram muitas variações. E aí vai depender de cada grupo como leva. Agora, tudo tem uma base. E a base da apometria no Brasil é o doutor Lacerda. Não dá para fugir disso. Que é o cara que trouxe, sistematizou tudo. E eu tinha separado um aqui que eu estou lendo recentemente. Muito bom. Talvez você não conheça, Ana. Que é o Apometria Universal, do Dalton Hock Camps. Muito bom, porque faz um trabalho de comparação dos diversos grupos apométricos, dando uma visão de conjunto. Esse livro aqui é mais novo. É um livro, olha, bem grande, ilustrado. O Dalton pode aprofundar. E ele também fala de saídas do corpo aqui. Então, eu pude pegar inicialmente a apometria, que hoje virou moda em certos círculos. Mas o pessoal falando um monte de coisa sem base, até no próprio Lacerda. E a apometria que eu conheci foi a original dele. Muito obrigada, professor. É a nossa base. Ai, que alívio, porque a gente... Eu adoro o Dalton também. Estou sempre dando uma olhada no site dele. Ele também tem um site. Conheço o livro. E, olha, eu me sinto acolhida também pela similaridade de conceitos e defesa do que seja apometria. Que hoje a gente tem que chamar apometria raiz. Não é, professor? Exatamente. E ele mesmo brinca, né? Olha, não tem apometria com todo respeito. Sempre lembrando que a gente conceitua e a gente fala aqui com respeito a todas as frentes e pessoas. Mas há muito, eu digo, muitos crimes. Porque a gente pode traçar uma linha de raciocínio aqui sobre como alguns trabalhos feitos de maneira equivocada podem colocar os assistidos ou aqueles que fazem em rascadas, não é? Sim. Em processos obsessivos. Então, o Dalton brinca, professora, não existe apometria do pônei, apometria cósmica, apometria xamânica, com todo respeito ao xamanismo, respeito à apometria universal. sigamos na base do codificador das leis e técnicas através de um grande, grande, grande tempo de pesquisa, professor. E aí a gente bate de frente. Eu acredito que nós temos pessoas aqui que defendem a apometria realizada de modo sozinho, consultório, terapeutas. Isso também nos causa um grande problema. Ou a autoapometria, professor. E daí eu acho que a gente pode puxar a questão do que seja o desdobramento, o conceito de desdobramento dos corpos sutis na apometria, já traçando a responsabilidade que isso demanda e a sua expertise fazendo paralelo também com a projeção astral. Por exemplo, uma pessoa que diz que vai fazer uma autoapometria, que é, vamos dizer, uma autodesobsessão, existem muitas maneiras de uma pessoa trabalhar com ela própria, dando um passe nela, ativando chakras e tal. Mas o trabalho da apometria, para fazer o eu sozinho ali, é complicado. É mais fácil você trabalhar ou com um grupo ou com alguém fazendo, por exemplo, um psicólogo aplicando psicologia nele mesmo. O psicólogo às vezes precisa de outro psicólogo para poder dar uma ajudinha. Então a autoapometria que o pessoal faz não dá muito certo na prática. Eu sei pelos exemplos que eu conheço, tipo assim, a pessoa está fazendo, não está adiantando nada. Eu estou vendo que não está adiantando nela porque eu estou vendo que a energia dela continua comprometida. Então, trabalho de apometria é igual um trabalho de desobsessão, no sentido, usando a ferramenta da apometria. Se você não consegue trabalhar bem com você mesmo, estando harmonizado, você está sujeito a qualquer coisa. E para isso não precisa autoapometria, auto isso, auto aquilo. Precisa melhorar a consciência. E o que melhora a consciência é melhorar o pensamento, o sentimento. A grande desobsessão e a grande apometria que a pessoa pode fazer com ela mesma é ser feliz. Porque se ela está sendo feliz, não há nada que encaixe nela, nem do passado, nem de nada, porque ela mudou totalmente a vibração. Mas quem é esse ser humano? Nenhum de nós, que a gente não consegue manter esse ponto de equilíbrio. A gente tem altos e baixos. Então é muito difícil uma pessoa resolver a encrenca, ela mesma, se voltando para ela mesma com qualquer que seja a ferramenta. A não ser que ela tenha o poder de um Buda que mudou totalmente dentro dele e despertou. Que não é o caso comum das pessoas. Então o trabalho de apometria, ele é um trabalho bem especializado. Não dá para a pessoa fazer uma autoapometria. Apometria precisa de um conjunto de possibilidades que funciona como ferramenta de outros jeitos. Agora, dá para a pessoa melhorar ela mesma e aí não precisa de apometria, isso, isso, aquilo. Precisa dela consciente, dela própria falar isso aqui não está legal, dentro de mim isso aqui não está me fazendo bem e eu quero dar uma reciclada dentro de mim, vou melhorar, se precisar eu busco ajuda fora, se precisar eu medito, mas é um conjunto de coisas que não vai dar para ela trabalhar somente dessa forma. E a outra coisa, Ana, que eu via muito em sessões de desobsessão no passado, é pegar um problema que é da pessoa e colocar a culpa no mundo espiritual, como se fosse um problema. Isso aí, sabe aquela história? Errar é humano, mas é mais humano ainda arranjar em quem jogar a culpa do erro. Exatamente. Religiosos cristãos antigos terceirizavam a culpa para o diabo. Terceirizavam. Muita gente terceiriza a culpa para os obsessores ou assediadores, quando, na verdade, o grande assediador é a própria mente da pessoa e, na maioria dos casos, os assediadores vêm não como causa do que a pessoa está passando, são como exploradores do buraco que elas encontram. Só que as pessoas querem tirar o entorno, mas não querem fechar o buraco. Ana, e se é igual uma pessoa com uma ferida aberta cheia de moscas, você vai lá, tira as moscas, mas não fecha a ferida, vão vir outras moscas. Então, precisa tirar as moscas, é claro, desinfectar e fechar a ferida para que aquilo não aconteça mais. muita gente não quer fechar a ferida, porque fechar a ferida dá trabalho, quer mudar pensamento, sentimento, enfrentar e vencer a si mesmo e isto não é fácil. Então, é mais fácil você ir em um grupo ou pedir alguém para desobsidiar você, semana que vem você está obsidiado de novo, porque você não está fazendo o que é preciso para erradicar o assédio, que é melhorar a própria consciência. Então, para fazer um trabalho com a própria pessoa, o trabalho principal é o despertar da consciência, que é a grande alto, seja desobsessão, é despertar a consciência. Fora isso, nenhuma ferramenta vai ajudar. Pode tirar a mosca aqui, mosca lá, mas elas vão voltar porque o buraco continua dentro da pessoa. E aí E aí E aí E aí E aí